Olá, olá! Olá, seja bem-vindo a mais um programa em alto estilo. Hoje vamos mostrar a você um grandioso encontro de dentistas realizado aqui em Rio do Sul. Trata-se do 2º Congresso Catarinense de Traumatologia e Cirurgia Bucmaxilofacial e o 6º Encontro de Odontologia do Alto Vale do Itajaí. Em seguida, anime-se para ver a Balada Bruta, 5ª edição. A galera do Chapéu reuniu quase 4 mil pessoas. Começamos pelo Encontro dos Dentistas? Roda aí! Música 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 Para falar do 2º Congresso Catarinense de Cirurgia e Traumatologia Bucmaxilofacial, o presidente do evento, Dr. Pablo Leite. Olá, Dr. Pablo. Então, primeira vez que Rio do Sul e região contam com um grandioso evento? É, a primeira vez que no Alto Vale do Itajaí temos uma feira de produtos odontológicos, onde 10 empresas do país inteiro, até empresas multinacionais, estão vindo expor em Rio do Sul. A gente vê aqui essas empresas com diversos materiais, essa tecnologia toda, sem falar nas palestras também, né, Dr. Pablo? Certo. Além do elevado nível científico, que foi a preocupação nossa, tentar trazer informações hoje que são muito mais fáceis de ser acessíveis através da internet, trazer elas ao clínico geral, deixando isso muito mais apto a utilizarmos a nossa clínica atividade diária. Você, além de presidente do evento, também é um dos palestrantes que está abordando aí um tema de grande importância. Dentro da minha formação em cirurgia buco-maxilofacial, e isso a residência em cirurgia facial, ela nos propõe, né, ela nos coloca, é a formação didática pedagógica. Onde, além de estarmos tendo as aulas práticas, temos como parte da nossa formação a necessidade de montarmos aulas. Então, a nossa formação torna-se mais completa. Ótimo. A gente vê aí grande participação. São vários especialistas de várias cidades do país, Dr. Pablo? É, temos participantes de Florianópolis, Itajaí, de Maringá, Paraná, e também vamos ter um cirurgião de São Paulo, que vai vir a primeira vez ao estado de Santa Catarina, falar sobre o planejamento em cirurgia ortognática através de computador. Ou seja, é a primeira vez que Santa Catarina recebe o Dr. Otávio Sintra, de São Paulo, que hoje, no Brasil, ele é o consultor técnico-científico responsável pelo programa. Existe algum motivo em especial para trazer esse congresso aqui para a região de Rio do Sul? De repente, porque nunca tiveram? Ou agora, porque também já tem mais especialistas na área, né? É, os especialistas aqui em Rio do Sul atualmente são três, né, que são especialistas em cirurgia. No entanto, a cirurgia bucomaxilofacial, isso não é só aqui. Em todas as regiões do país, ela vem sofrendo esse desenvolvimento recente. Então, por que não trazer isso aqui para o Alto Vá? A mostrar para a sociedade que a especialidade existe e o que ela faz. Ótimo, olha, o evento está maravilhoso. Parabéns e sucesso para você. Muito obrigado. Ótimo, olha, o evento está maravilhoso. Converso agora com o Dr. José Nazareno, ele que é responsável para abrir o ciclo de palestras aqui desse encontro tão importante na área de odontologia. Tudo bem, Dr. José? Então, você vai trazer um grande assunto em pauta hoje aqui para os especialistas. Sim, para mim é um prazer muito grande poder estar participando desse evento de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. É um evento que está congregando cirurgias da área de Santa Catarina. É um prazer, assim, muito grande estar falando sobre esse assunto. O assunto ao qual eu vou abordar é um assunto muito forte na nossa especialidade, que é a correção das deformidades faciais. As deformidades faciais são alterações na face e que exigem a ação do cirurgião bucomaxilofacial na correção do problema. Então, é uma forma aí dos cirurgiões, das pessoas que estão na área, estar se especializando para depois, então, colocar em prática, talvez, em suas clínicas, doutor? É, não tenha dúvida, né? A pessoa, ou o cirurgião dentista, que se especializa em cirurgia bucomaxilofacial, tem a oportunidade, né, de estar aqui em Rio do Sul, participando e se atualizando nessa área de deformidades faciais. Então, olha, uma excelente apresentação a você, um ótimo trabalho e muito obrigada pela participação. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado por assistir. Conversamos agora com o doutor Rodrigo Gadotti, ele que vai nos falar sobre a especialidade bucomaxilofacial. Olá, doutor Rodrigo, em que consiste essa especialidade? Olá. Bem, a especialidade da cirurgia bucomaxilofacial é uma especialidade odontológica. Ela visa, principalmente, restabelecer a harmonia da face, visa, principalmente, restabelecer pacientes que sofreram traumas em face, visa, principalmente, também, restabelecer a saúde para pacientes que tiveram algum tipo de doença, doença de boca. Então, hoje é uma especialidade que está sendo muito convocada e cada vez mais ela vai estar presente no dia a dia dos nossos clientes, dos nossos pacientes. Agora, ao meu lado, doutor Carlos Rezer, ele que é o presidente da Associação Brasileira de Odontologia do Alto Vale do Itajaí. Olá, doutor Carlos. Primeira vez que Rio do Sul recebe um congresso catarinense de tamanha importância? Isso. Bom dia. Bom dia a todos. A primeira vez que a gente está organizando hoje, juntamente com o Colégio Brasileiro de Cirurgia, né, a gente já vinha realizando alguns encontros regionais aqui em Rio do Sul, com uma aceitação muito grande dos profissionais do Alto Vale, né. E daí, com esse preparo, com esses outros cursos anteriores, a gente resolveu angariar aí alguns voos maiores, né, e a gente se uniu ao Colégio Brasileiro de Cirurgia e vem hoje realizar o segundo encontro catarinense de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Além desse congresso, também está acontecendo o sexto encontro regional de odontologia. Isso. Ontem tivemos uma adesão muito boa dos profissionais aqui da região, que compareceram em um grande número, né, e o evento foi realmente um sucesso. Tivemos a participação do público de todo o estado, de pessoas de fora do estado, bem como os profissionais da nossa região. Uma forma aí dos profissionais da região estarem se confraternizando e, o mais importante, se atualizando, né, doutor Carlos? Isso. Esses dois pontos são bem importantes, né, o congraçamento da classe, a união dos profissionais por objetivos comuns, né, bem como também a atualização científica, que é muito importante, ressaltando hoje toda a qualidade dos profissionais da área da odontologia no nosso município e na nossa região, que é o Alto Vale. Doutor Carlos, obrigada pela participação e parabéns pelo evento, viu? Muito obrigado, agradeço, agradeço as pessoas que proporcionaram também esse evento, né, e acredito que outros eventos virão, porque esse foi um grande sucesso e, com certeza, daqui a alguns anos ou daqui o próximo ano, a gente, com certeza, vai estar novamente aqui propiciando essa atualização e esse congraçamento classista novamente. Legal, obrigada. E o programa em alto estilo volta já já. Estilo próprio, é assim o espírito e o universo jovem da Malabares. Movimento, atitude, arte e cultura influenciam as tendências que se completam nessa coleção envolvente e romântica. Loja Malabares, um novo espetáculo da moda. Fone 3522 6226.